Música Falou, bota da beleza Bom, fiquem-se bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, olha o que spawnou aqui Olha o que nada é conveniente aqui Acabou, acabou Acabou Ai não foi, não foi, não foi, não foi Calma galera, calma Depois eu mando salves, depois eu mando salves Deixa eu pegar esse cara antes Deixa eu pegar esse cara, eu quero muito ele mano Por que galera, porque eu vou transformar ele num Shadow Luger Ai meus comandos, tá bugado Ai, moiou Moiou muito Moiou muito, moiou muito, moiou muito Moiou muito, moiou muito, moiou muito Moiou muito, moiou muito Ai mano, toda vez que eu gravo O Pokémon XY, mano, ele buga, mano Aqui, aqui, beleza, beleza Doni, 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 doni Vou, 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 vou Galera, já deixa o like aqui, mano Deixa o like pra gente pegar o Luger, mano Já deixa o like pra gente pegar o Luger Depois eu vou mandar muito salves, mano Se eu conseguir pegar o Luger, eu vou mandar, mano, uns 10 salves Vai, 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 vai Aqui, aqui, aqui Aqui, calma, calma, calma Calma, calma Calma, vai Calma, deixa eu ir pra frente dele, mano Aqui, ó, aqui assim, ó Ai, não foi Não foi, não foi, não foi Ai, meu Deus do céu Ai, preciso entrar em batalha com ele, mano Cara chato Calma, vamos dar rézinha aqui Dar rézinha aqui, calma, calma Foi Não foi Foi, não foi Não foi Vai, vai Vai Vai, maldito Vai, maldito Nossa, tô voando em cima dele, tipo Aqui Aí, entrei, 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 beleza Calma, calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Calma, 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 calma Ai, tô sem o meu Dragonite, mano Não matem o Hit, não matem o Hit Ah, spawnou outro lendário, mano Tá tirando Tá tirando que spawnou outro lendário Spawnou outro lendário Vou dar um Psyche Não matem o Hit, beleza Tá suavão Tá suavão Tá suavão Eu tenho um Recurso se eu precisar, vai Mais um Beleza Beleza Mais um Psyche Show 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 Mais um Psyche Demorou Boa Mais um Psyche Isso Isso Isso, não Vai matando o meu tio, não Recover Beleza Mais um Recover Recover Beleza Beleza Mano, eu não vou atrás do outro lendário, não Porque acho que não compensa, vai Mano, eu tenho muita pouca Pokébola, mano Vai Duskball, vai Espero que ele fique Vai, galerinha Deixa o like pra ele ficar Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor O Luger é muito chato de pegar, mano O Luger é muito chato de pegar Vai ser bem complicado pegar E eu tenho 36 Ultra Balls só, mano Tenho 36 Ultra Balls Se ele entrar, vai entrar Se ele não entrar, morreu, mano Vai, 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 vai Ai, Bookfree de novo, mano Calma E duro que eu não tenho nenhum Pokémon pra Pra me deixar ele paralisado Pra deixar ele essas coisas, tá ligado? Nenhum Pokémon que dá dano, assim Só Tem que ser na raça mesmo Bookfree de novo Oh, meu desgraçadinho, viu? Oh, misericórdia Tá, mais uma DuskBall Eu vou dar todas as DuskBall Depois eu uso a Ultra Ball, velho Vamos lá, vamos ver Vai, vai, vai Fica, 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 fica Fica, 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 fica Ai, que coisa chato Ele não vai matar Tipo, ele não vai tirar a vida Toda essa vida de um Mewtwo, velho Ele vai demorar ainda Vai, 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 vai Fica, 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 fica Fica, 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 fica Fica, 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 fica Ai, Bookfree Tá, vou ter que dar um Recovery agora Recovery, vou ter que dar mais um Recovery Tá, recover O duro que o Luger, acho que ele se mata, né, mano Quando começa a acabar os ataques dele, ele começa a se matar Se eu não me engano, ele não tem essa habilidade Eu não lembro, mano, se é ele que tem essa habilidade Mas, mano, vamos tentar pegar ele, mano Vamos tentar pegar ele, mano, por quê? Porque se eu pegar ele, eu vou transformar ele num Shadow Luger, galera Vocês não tem ligado o que é isso, né, mano Vocês não estão ligados o que é um Shadow Luger, mano Vocês não estão ligados, velho Vai, 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 vai Bom, vamos lá no seguinte, galera Vamos ficar aqui nessa posição Se eu pegar, eu volto de contas e mostro Se eu matar, eu também mostro pra vocês, demorou? Então, mano, deixa o like pra dar sorte aí, velho Matei, galera Acabei matando, velho Ele acabou se matando, velho Porque acabou os ataques, mano Holy, mano Holy, velho Caraca, mano Sério isso, mano Nossa, não acredito, mano Não acredito Nossa, velho, que bad Vamos ter que esperar nascer mais um Luger aqui, mano Ai, que droga, velho Eu tenho muita pouca Ultra Ball, mano Nossa, eu tô muito triste Nossa, eu tô muito triste Muito triste, muito triste Muito triste, muito triste Nossa, tá Eu vou voltar em casa, então O que que tinha nascido ali? Tinha nascido um Deep Olsen Nossa, nasceu, tipo, três lendárias, assim Tipo, seguidão, velho Eu falo, aqui no Deep Olsen É muito fácil pra dar lendária, velho É muito fácil porque, mano Tem Kyogre, tem Luger, tem Latios Latias Tem, mano, muito, tá ligado? Muito lendário Então a porcentagem, o Spawn Rate É muito mais alto, tá ligado? Mas, mano Infelizmente a gente perdeu esse danado de inconveniente aí E, mano Provavelmente era o Kyogre, mano Que eu também consegui transformar ele em Primal Kyogre, mano Mano, muito louco, mano Mas, infelizmente Não foi hoje, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar em casa Vou fazer umas Ultra Balls Que eu tenho lá no meu baú Eu tenho alguma coisa lá Vou fazer também mais Vou pegar o Dragonite E quando eu tiver pegado tudo isso Eu volto e mostro pra vocês, demorou, galerinha? Então, eu já colo Bom, galerinha Além de eu não conseguir pegar o Luger Que eu ia transformar ele em Shadow Luger Aconteceu uma coisa pior ainda, galera Vamos pegar o lendário Aconteceu que a minha casa Ela simplesmente, ela bugou, velho Como assim ela bugou, velho? Bom As Chunks lá onde eu tava, velho Elas não estavam carregando O Luiz, ele ficou aquele tempo sem gravar Por causa disso também, mano Ele entrava e crachava o mundo dele, tá ligado? Então, velho Aconteceu a mesma coisa comigo Então, mano Eu peguei e, mano Vim pra cá Tá ligado? Eu vim pra essa região aqui Um pouco mais longe E, mano O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a minha casa novamente aqui Entendeu, mano? Então, velho Eu tô bem chateado Mas, mano Pra não parar a série pra vocês Eu vou fazer a minha casa aqui agora Nessa região aqui, entendeu? Bom, o que eu consegui salvar de lá, mano Eu consegui pegar alguns HP Ups Ó, tem mais um aqui, ó Deixa eu pôr Eu vou pôr no meu tio, mano Será que eu já pus tudo que eu tinha pra pôr? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já coloquei Ah, eu consegui colocar nele Beleza Beleza, eu vou deixar aqui Bom O cantinho dos inscritos Que era o mais importante Que eu pôr de lá Porque TM Aqueles TM lá não eram tão importantes Tá ligado? Eram TM ruins Não eram TM ó TM bom pra caramba Não O único coisa que eu Tipo assim, ah Falei, ah, que bad Perder Foi o meu cantinho dos inscritos Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer um cantinho dos inscritos Personalizado aqui, velho Bom Eu vou fazer um negócio gigante aqui Vou fazer uma casa gigante aqui também, mano Pra compensar vocês Porque, mano Eu não quero parar essa série Essa série eu gosto de fazer Eu gosto de jogar Pixelmundo Tá ligado? Então, velho Eu vou fazer a minha casa aqui Vai ser muito mais bonita Vai ser muito mais da hora Que a outra Então, velho Você que tá lá no cantinho dos inscritos Lá na outra casa, velho Mano, se eu não colocar você Porque, mano Era duas fileiras E um pouquinho da terceira já, mano Então, velho Deixa nos comentários Ah, Wolf Eu tava na minha fileira Meu nome é tal Que, mano Eu vou colocar Eu vou colocar vocês aqui, beleza? Então, pra compensar vocês, mano Eu vou começar a fazer um cantinho dos inscritos Muito maior, velho E, mano Eu tô muito triste por causa disso Mas, mano Isso aí a gente faz de novo Eu vou ficar o dia inteiro hoje Acho que, mano Mineirando Pegando coisa que não sei sério Porque, mano Eu fiquei muito triste, mano E foi a mesma coisa que aconteceu com o Luís Tá ligado, mano? Tipo, ele não conseguia entrar no mundo Tipo, ele entrava, carachava Então, o que eu fiz? Eu peguei Coloquei meu personagem em outro lugar do mundo Tá ligado? Foi muita função Mas, deu certo Deu certo Tô com alguns meus itens que eu tava aqui mesmo Tá de boa Pelo menos os pokémons ficam no PC A única coisa que eu perdi mesmo foi itens, mano Foi, tipo, ferro Foi, tipo, minha máquina de troca PC Mas, daí É muito fácil de fazer Mas, olha o que eu ganhei também Eu ganhei um ginásio, mano Vamos ver ele Vamos ver, mano Opa Vamos ver Esse ginásio é o novo ginásio Pokémon Não é? Deixa eu conversar com ele aqui Welcome to Evgen 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 Beleza, tá Se eu não me engano O ginásio começa aqui, ó É, é, é É, esse ginásio aqui Começa aqui Aí você tem que vir Mas o que eu tava pensando Em fazer nesse ginásio aqui, galera? Tava pensando, mano Em tirar esses NPCs daqui depois Tá ligado? E fazer aqui dentro do ginásio, mano Deixa eu imaginar Aqui o cantinho dos inscritos Eu acho que ia ficar bem bacana, mano Então deixa nos comentários Lerinha, o que vocês acham? Deixar aqui ou não? Eu acho que ficaria bem bacana, velho Sério Eu acho que ficaria muito louco De fazer aqui o cantinho dos inscritos Tá ligado? Eu acho que ficaria louco, mano Então, velho Mano Infelizmente Eu vou ter que fazer um monte de coisa Pra vocês não vai mudar quase nada Tá ligado? O mais importante pra vocês É o cantinho dos inscritos Um negócio bacana Que é pra interagir com vocês, né? Então eu tô pensando em fazer ali mesmo, mano Ou em cima do ginásio Não sei ainda, mano O que vocês acham, velho? Não sei Eu tô pensando O que eu vou fazer Mano, eu gostei dessa região, mano Curte essa região Ó, tipo, ela é bem bacana, ó Lá tem um DPO assim aqui também, não é? Ó, deixa eu ver aqui Deixa eu não posso ir muito pra lá Isso daqui é um DPO? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, ó, é um DPO, mano Então o que é bom, galera? Que perto da nossa casa tem um DPO Perto da nossa casa tem um DPO Então vai ser muito bom Porque DPO quer dizer lendários E aqui é um Weaver, mano Então, mano, a gente tá Mano, tem uma praia, uma beach E aqui, ó É oceano aqui também Caraca Então, mano, vai ser muito legal, velho Vai ser muito bacana aqui, mano Eu acho que só melhorou, mano Tem tipo assim Igual aquela frase, né? Tem males que vêm pro bem, né, mano? Então, velho Eu acho que ficou bem mais da hora, mano Tipo, sei lá Eu curti aqui, mano Infelizmente, a única coisa que eu perdi Foi o cancha dos inscritos Que eu fiquei bem chateado Mas, mano Isso daí a gente releva, né? Eu só precisava achar, mano Ó, um Grumbu Que bonitinho Ele tá seguindo ele Eu só precisava achar, mano Um... Um Movie Haliner aqui, né, mano? Porque lá na minha outra casa Eu tinha um Movie Haliner perto Mas depois eu vou ver se eu acho Tudo mais, mano Porque era o mais importante O que é isso daqui? Ah, não, nada Achei que era um coisa, mano Eu achei que era um... Um... Um drop, tá ligado? Um item do Pixelmon, velho Mas, ah, mano Acontece, galera Então, mano Deixem nos comentários O que vocês acham que eu faço, mano? Que eu faço o cantinho dos inscritos Ali no... No ginásio Se eu faço um normal Igual o outro O que vocês preferem? Deixem nos comentários O que eu quero saber de vocês Demorou, galerinha? Mas é isso aí, então, velho Infelizmente O episódio de hoje Não foi dos melhores Mano A gente vai fazer... Mano Essa série vai ser muito longa ainda Então, mano Eu conto com todo mundo aí embaixo Com o like, Roberto Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galerinha Beleza? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E até o próximo vídeo